A maior saga automotiva está de volta, está de volta, tá, tá. PMT Autofalantes e Valfil me apresentam Sexto Maringá Fast Car, Sexto Maringá Fast Car. Dia vinte e oito de abril no Race Park em Maringá, Race Park em Maringá. O maior paradão de som automotivo. Com os melhores DJs e carros de som automotivo já vistos em todo o Paraná. E atenção, carros com som acima de dois alto-falantes de doze e quatro cornetas. O motorista e o carrão não pagarão. E ainda, Lava Car Sexy, na plataforma do Valfil me com as pensarinas do programa Companhia Art Show. Compre o seu convite antecipado e ganhe um copo da festa. Em Maringá, TNT Autofalantes, Valfil me, Nicoção, Z3 Motos, Centervipi, República Music Hall. Em Sarandí, Casa do São Mifra, Jolação, em Paissandu, Edson, Usa Confecções e Cerveja e Cia. Maringá, Festa Car. Realização Tiago, Eventos, IHR Produções.